Indreuxedês Sander que o culpado foi eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir Que as ventais correram pra bem longe de mim? E nós dois de amigos Viramos inimigos Inevitavelmente Não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz o tempo que cê anda a cabo e esbaixa pela casa E as varedes me contaram o que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim? Antigamente cê era mó surtada Desacreditava de tudo que eu te falava Amor e realmente cê tá mó mudada Anda pela casa Mais desconfiado que passou Eu menti pra parecer melhor Que bom que cê me perdoou Voltou, já não tô só Minha melhor versão tem nós dois juntos Vem, melhor atenção, tu tem Melhor assunto também Eu não sei se você fala a verdade Eu não quero machucar você mentindo E nossas fotos deu mó saudade Faz mó tempão que tá entre nós tão lindo Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz o tempo que cê anda, cabe, esbaixa pela casa E as varedes me contaram o que cê escondeu Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz o tempo que cê anda, cabe, esbaixa pela casa E as varedes me contaram o que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um pouco ao te assumir Que as verdades correram pra bem longe de mim As paredes me deixaram muito Os lençóis já escutaram muito Nossas taças transbordaram todo o conteúdo Eu cansei de lutar por espaço no teu mundo Você não entende o coração do vagabundo Eu menti, eu não sou o último romântico Teu silêncio vai me deixar solto Eu te vejo mas eu não te escuto Teu beijo não tem substituto Não poder voltar no tempo é o que me deixa bruto Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz o tempo que cê anda, cabe, esbaixa pela casa E as varedes me contaram o que cê escondeu Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz o tempo que cê anda, cabe, esbaixa pela casa E as varedes me contaram o que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um povo ao te assumir? Que as metades correram pra bem longe de mim E é o teuzinho, bate continência pro novo E é o teuzinho, bate continência pro novo Do que adianta a gente dormir juntos? Se os nossos sonhos são tão diferentes Do que adianta um beijo de coi? E se as bocas se tocam mas não se sentem? Tá vendo aí, eu falando com você, você no celular Pra ter um pouco de atenção vou ter que te ligar Eu tô com saudade da gente Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que minha saudade tá acabando a bateria e não tem carregador Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que minha saudade tá acabando a bateria e não tem carregador Zero por cento de amor E não vai ter carregador É o teuzinho falando de amor Do que adianta a gente dormir juntos? Se os nossos sonhos são tão diferentes Do que adianta um beijo de coi? E se as bocas se tocam mas não se sentem? Tá vendo aí, eu falando com você, você no celular Pra ter um pouco de atenção vou ter que te ligar Eu tô com saudade da gente Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que minha saudade tá acabando a bateria e não tem carregador Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que minha saudade tá acabando a bateria e não tem carregador Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que minha saudade tá acabando a bateria e não tem carregador Zero por cento de amor E não vai ter carregador É o teuzinho falando de amor Deusinho Deusinho tem sentiment Abração pra todos os donos de paredão Bota pra tocar o nome aí, viu? É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonito A minha amante procurou, não te sentiu E desvarei o meu sorriso que não te atingiu E resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acesa E o contato estranhou Te perguntando Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando Impaciente Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Aqui quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma E ela já tá aí A minha amante procurou, não te sentiu E disparei o meu sorriso que não te atingiu E resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu E esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acesa E o contato estranhou Te perguntando Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite Te esperando Impaciente Você já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo E oi Aqui quem fala é quem tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma E ela já tá aí Deusinho Deusinho tem sentimento Pra tocar em todos os paredões do Brasil, viu? Se eu pudesse esquecer a você Só pra eu não ter que saber E você tá beijando uma boa com a Parece que faz pra aparecer Parece que quer me ver sofrer Parece que quer tirar toda a minha parte Não bastou tudo que você já levou O que é que pretende fazer Vai ser preciso pedir por favor Pra me deixar viver É que eu tô indo de garrafa pior Num grau violento E você indo de solteira melhor Sem mim Sem mim Sem por cento É que eu tô indo de garrafa pior Num grau violento Num grau violento E você indo de solteira melhor Sem mim Sem mim Sem por cento Beijando Tô de boa E eu pensando em abrir outra De boa E eu pensando em abrir outra Alô, parceiro Alô, parceiro Guimê Santos Alô, parceiro JN Tamo junto Tamo junto É nó Não bastou tudo que você já levou O que é que pretende fazer Vai ser preciso pedir por favor Vai ser preciso pedir por favor Pra me deixar viver É que eu tô indo de garrafa pior Num grau violento E você indo de solteira melhor Sem mim Sem por cento É que eu tô indo de garrafa pior Num grau violento E você indo de solteira melhor Sem mim Sem por cento Beijando De boa E eu pensando em abrir outra De boa E eu pensando em abrir outra Deuzinho Deuzinho Indreucidez O moral de Salvador Bahia Deuzinho tem sentimento Tô sentindo o ciúme do que não é meu ainda Eu ficando com ela lá com a minha E será que pode, pode Ela beija na boca de outra pessoa Na minha frente E eu fico de boa E será que pode, pode A gente se beijar de novo E eu quase sentir o gosto Da boca de outra Será que chifre de ficante Conta, conta Que nasce só a ponta Chifre de ficante Conta, conta É triste Pra ela dê amor Pra mim Um par de mini chifre Conta, conta Conta, conta Que nasce só a ponta Chifre de ficante Conta, conta É triste Pra ela dê amor Pra mim Um par de mini chifre Eita E será que pode, pode Ela beija na boca de outra pessoa Na minha frente E eu fico de boa E será que pode, pode A gente se beijar de novo E eu quase sentir o gosto Da boca de outra Será que chifre de ficante Conta, conta Que nasce só a ponta Chifre de ficante Conta, conta É triste Pra ela dê amor Pra mim Um par de mini chifre Conta, conta Conta, conta Que nasce só a ponta Chifre de ficante Conta, conta É triste Pra ela dê amor Pra mim Um par de mini chifre Deus e eu tem sentimentos E terminou sem avisar Contra a foto Não tem argumento Não custava me falar Que da sua parte Já não tinha sentimento Mas E vou sair de piseira e piseira De beijo em beijo Nem a senhora ia sofrer Porque Só E a balada cai Você volta pra casa Não tô na sua cama Pra te socorrer E eu não quero ficar com você Aí cê vai beber Aí cê vai lembrar Aí cê vai ligar Querendo aquele love que você é Mãe eu Ah, ah, ah Eu Ah, ah, ah E volta amanhã Aí cê vai beber Aí cê vai lembrar Aí cê vai ligar Querendo aquele love que você é É fã e eu Ah, ah, ah E eu Ah, ah, ah E volta amanhã Abração pra toda a galera da Angus Marco Tamo junto Lô parceiro Rabicó Alô Tailã Policato Chama E terminou E terminou sem avisar Contra fotos não tem argumento E não custava me falar Que da sua parte já não tinha sentimento Mais E quando saiu de piseira e piseira De beijo em beijo em ar Se eu ia sofrer Por quê? Só E a balada acaba Se volta pra casa Não tô na sua cama Pra te socorrer Eu não quero ficar com você Aí cê vai beber Aí cê vai lembrar Aí cê vai ligar Querendo aquele love que você é É fã e eu Ah, ah, ah E eu Ah, ah, ah E volta amanhã Aí cê vai beber Aí cê vai lembrar Aí cê vai ligar Querendo aquele love que você é É fã e eu Ah, ah, ah E eu Ah, ah, ah E volta amanhã E volta amanhã E volta amanhã E volta amanhã Pra tocar em todos os paredões do Brasil Desgastou E é o teu zio Bate continência pro meu vinho De novo não Tá parecendo disso arranhado Na sua boca já ficou travado Eu vou mudar Vou mudar E mais nunca mudou A gente briga no supermercado No estacionamento Na escolha do cardápio No filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra E desgastou A gente transa mas não faz amor A cama treme em um ritmo lento É muita cena e pouco sentimento E desgastou A gente transa mas não faz amor A gente transa mas não faz amor A cama treme em um ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois perdido no quarto Desgastou 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 A gente briga no supermercado No estacionamento No estacionamento No estacionamento No estacionamento No estacionamento É muita cena e pouco sentimento É muita cena e pouco sentimento Desgastou 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 Pra você como ficou, claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim no nada Frequentemente comparar seu ex comigo E de repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou a parte principal E você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Manda um abração pro meu parceiro Menor Erickson Alô, larga, tamo junto, viu? O parceiro Borel Eita Você começou a me tratar mal Você me traiu, levou um tempo Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri E tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito E é o teuzinho E é o teuzinho Bate continência pro novinho Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito E é o teuzinho E é sem largada, é assim Perfil atualizado Legenda de salmo E larga e começa a sair É só cena de alto E estado superado Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado E pós tá votando pra casa às seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toque direta Para de filmar painel e virar tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante O som do carro só toque direta E para de filmar painel e virar tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante E chorando bastante Quer provar que me esqueceu Então me esquece antes Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado E pós tá votando pra casa às seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toque direta Para de filmar painel e virar tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante O som do carro só toque direta E para de filmar painel e virar tela E para de filmar painel e virar tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante E chorando bastante Quer provar que me esqueceu Então me esquece antes Tenta me esquece antes Tenta me esquece antes Quero que prometa Quero que prometa E se comprometa Aí procura outro amor em outro planeta Pra que eu não te beija Sentada na mesa E na toa enquanto outra boca Te beija Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos Que tanto sofrimento É percar de tempo É percar de tempo Vou transformar decepção Em novo começo Se o passado é um erro O presente é só acerto Amor eu te prometo Que também vou procurar Outro amor em outro planeta Guarda seus ciúmes em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Amores vão Cê vai pro céu Volta pro chão E quando tá Pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém E que se torna ilha Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos Que tanto sofrimento É percar de tempo Vou transformar decepção Em novo começo Passa Der um erro O presente é só acerto Amor eu te prometo E que também vou procurar Outro amor em outro planeta Guarda seus ciúmes em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Amores vão Cê vai pro céu Volta pro chão E quando tá Pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Vem alguém Vem alguém E sobre für a vida No mar da vida Vem alguém Vem alguém Que se torna ilha E é o teu zinho Bate continência pro novo Pelo menos Troca essa foto de perfil Esse seu corpo bronzeado Essa maquinha de fio Só de pensar que esse fiozinho Outro arranca com dente Eu fico doente Vem você feliz Sem eu tá fritando minha mente Você é pra ele Beijando os carinhas Mas nada veio pensando em você Fico vilado Quando cê posta foto no balotado Escreve, localiza e beber Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixona e mulher desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixona e mulher desse tipo Só de pensar que esse fiozinho E o outro arranca com dente E o outro arranca com dente Eu fico doente Vem você feliz Sem eu tá fritando minha mente Você é pra ele Você é pra ele Beijando os carinhas Nada veio pensando em você Fico vilado Quando cê posta foto no balotado Escreve, localiza e beber Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixona e mulher desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixona e mulher desse tipo Pra tocar no paletão Deuzinho tem sentimento Pra tocar no paletão, viu? Olha esse Queria te falar que não te superei Minha culpa é toda sua pelo que cê fez Tô pedindo a Deus pra nunca ver vocês Se passar com aquele cara otário Eu arranho o carro Pode ser popular O ar tem importado Cê vai ter que aturar que eu sou ex Muito chato Prepara que eu dou trabalho E se eu te ver Vai doer Vou sofrer Tá recente o nosso fim Pra eu aceitar calado E se eu te ver Vou sofrer Cê botou pra fundo Maturidade é o caralho E se eu te ver Vai doer Vou sofrer Tá recente o nosso fim Pra eu aceitar calado E se eu te ver Vou sofrer Cê botou pra fundo Maturidade é o caralho Alô Aline Machado Tamo junto meu parceiro Bruno Souza Oi minha ex Queria te falar que eu não te superei E a culpa é toda sua pelo que cê fez Tô pedindo a Deus pra nunca ver vocês Se passar com aquele cara otário Eu arranho o carro Pode ser popular ou até importado Cê vai ter que aturar que eu sou ex Muito chato Prepara que eu dou trabalho E se eu te ver Vai doer Vou sofrer Tá recente o nosso fim Pra eu aceitar calado E se eu te ver Vou sofrer Cê botou pra fundo Maturidade é o caralho E se eu te ver Vai doer Vou sofrer Tá recente o nosso fim Pra eu aceitar calado E se eu te ver Vou sofrer Cê botou pra fundo Maturidade é o caralho E é o teuzinho Bate continência pro novinho Teusinho E é o teuzinho Bate continência pro novinho E eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das quantas vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida E eu te criticava Dizia que seu amor sufocava E nada Seu jeito exagerada Era o que eu gostava E é exagerada Até pra fazer falta E se eu te amar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Que só andou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu te amar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Que só andou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava Uou 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 E eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das quantas vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida E eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerada Era o que eu gostava E é exagerada Até pra fazer falta E se eu te amar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Que só andou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu te amar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Que só andou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava Insiste que não mudou Que só andou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava Insiste que não mudou Que só andou culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava Teuzinho Entre os CDs, o moral de Salvador Bahia E é o Teuzinho, bate continência pro novo Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá aqui Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só cegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falo de amor E só cegou quando me viu sofrer E só cegou quando me viu sofrer Vem, vem, vem Olha, não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá aqui Pra brincar, pra usar E eu já tava bem E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só cegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falo de amor E só cegou quando me viu sofrer E só cegou quando me viu sofrer E é o teuzinho E é o teuzinho Bate continência pro meu vinho Escute aí, ó Antes eu me importava, mas isso passou Faz tempo que acabou e tu não acordou Ninguém me ouve era amor Pode mandar mensagem, morrer de ligar Pode subir no poste que eu não vou voltar O que eu fiz foi me livrar Mereço ser feliz, eu vou sofrer pra quê? O mundo é muito grande O mundo é muito grande, não tem só você Vou fazer o quê? E você nunca me amou De verdade Todo mundo sabe Foi só falsidade E você nunca me amou De verdade Todo mundo sabe Foi só falsidade E você nunca me amou De verdade Todo mundo sabe Todo mundo sabe Foi só falsidade E você nunca me amou De verdade Todo mundo sabe Foi só falsidade Foi só falsidade E você nunca me amou De verdade Todo mundo sabe Todo mundo sabe Foi só falsidade Foi só falsidade E você nunca me amou De verdade Todo mundo sabe Todo mundo sabe Foi só falsidade Foi só falsidade E você nunca me amou De verdade Todo mundo sabe Foi só falsidade Foi só falsidade E você nunca me amou De verdade Foi só falsidade 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 Não, não tô fazendo drama não Todo o que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora o coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal a isso, eu não sei te chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô te implorando pra você botar pra mim Mas se quiser Ter muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e conversar do zero Meu tengo, ainda te amo Meu tengo, ainda te quero Ter muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e conversar do zero Meu tengo, ainda te amo Meu tengo, ainda te quero Alô, Cristian Bell, volta pra tocar no paletão E é o teuzinho, bate continência pro novinho Foi mal a isso, eu não sei te chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô te implorando pra você botar pra mim Mas se quiser Ter muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e conversar do zero Meu tengo, ainda te amo Meu tengo, ainda te quero Ter muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e conversar do zero Meu tengo, ainda te amo Meu tengo, ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu tengo, ainda te amo Meu tengo, ainda te quero Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho, mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo E o tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar E pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez Quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez Quem aqui não tem uma ex Alô, Rafaela Moreira Alô, Cheuba Tá triste por quê, mano? Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo E o tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar E pra arriscar o não que eu ia ganhar Oh, quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez Quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez Quem aqui não tem uma ex Quem aqui não tem uma ex Teusinho Entre os CDs O moral de Salvador Bahia E é o Teuzinho Bate ponte nesse abruno ouviu Escute aí, ó Antes eu me importava Mas isso passou Faz tempo que acabou E tu não acordou Em me houver amor Pode mandar mensagem, morrer de ligar Pode subir no poste que eu não vou voltar O que eu fiz foi me livrar Mereço ser feliz, eu vou sofrer pra quê? O mundo é muito grande e não tem só você Vou fazer o quê? E você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Foi só falsidade E você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Foi só falsidade E você nunca me amou de verdade E você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Foi só falsidade E você nunca me amou de verdade E você nunca me amou de verdade Alô, Christian Bell Alô, JN Alô, JN Tamo junto, mozi A mereço ser feliz, eu vou sofrer pra quê? Ah, mereço ser feliz, eu vou sofrer pra quê? O mundo é muito grande e não tem só você Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? O mundo é muito grande e não tem só você E você nunca me amou de verdade Todo mundo sabe Foi só falsidade E é o teuzinho Bate continência pro novinho E você nunca me amou de verdade